Fala pessoal, tudo bom? Professor William Capriato aqui. Vamos analisar juntos aqui nesse vídeo esse contrato que saiu do BNB com a Banca Sesgran Rio. Aqui tem informações valiosas para quem está querendo prestar esse concurso. Então fica aí no vídeo que eu vou passar todos os detalhes, tudo de mais importante que você precisa saber. Fala meu povo, bora analisar então aqui este contrato do BNB com a Sesgran Rio. Lembrando que esse edital está iminente, a qualquer hora pode sair. Eu já até gravei um vídeo aqui semana passada, eu fiz a comparação do BNB com a Caixa Econômica, qual vale mais a pena você fazer e a minha opinião sincera é que é os dois. Eu vou deixar o link desse vídeo também aqui na descrição e no cardzinho aqui acima. Então eu vou passando aqui, tá pessoal? Essas primeiras partes aqui, elas não são muito importantes, né? Ele fala aqui do prazo de execução dos serviços, de quando começou o contrato e tal. Não vou ler todo esse contrato aqui, senão a gente vai perder muito tempo, tá? Fala aqui da segurança das informações e por aí vai. Eu vou descer um pouco aqui, eu quero ir lá para a página 16, que é onde a gente tem um resuminho ali das informações, tá? Então ó, tá até aqui assinado o contrato, belezinha. Aí ele fala aqui dos custos, né? Tudo bem detalhado já. Aí aqui nós temos um resuminho então dos principais pontos a respeito do concurso. Primeiro de tudo, pessoal, analista bancário nível médio. Eu estou com o último edital aberto aqui para o cargo de analista bancário, tá? E aí se você quiser dar uma olhada no que faz o analista bancário, você pode baixar esse edital. Esse edital aqui, ele está disponível no próprio site do BNB, é só você entrar na aba concursos. Zodita edital BNB 2018 analista bancário, já deve aparecer para você no Google. Mas olha só, isso para nível médio, ele fala aqui a descrição sumária das atividades. Então basicamente isso aqui que você vai fazer. Atuar em projetos e processos típicos de uma organização em desenvolvimento regional, em termos de concepção, desenvolvimento, implementação, operacionalização, monitoração nos níveis operacional, tático e estratégico do banco, realizar entrada de dados, atendimento de clientes internos e externos, minimizar riscos operacionais e por aí vai. Na época a remuneração era essa, mas eu até falei naquele vídeo anterior, a remuneração vai ser em torno de R$3.600,00 mais uns R$2.000,00 aí de gratificação que você vai ter. Então o seu salário vai passar de R$5.000,00. Jornada de trabalho, pessoal, 6 horas diárias, então totalizando 30 horas semanais, tá? Nível médio, lembrando. Cidade, vou mostrar ali no anexo 3 para vocês. Banco do Nordeste não é um banco nacional, então não vai ter provas no país todo, como por exemplo lá na Caixa Econômica. Você vai ter umas determinadas regiões que você vai poder prestar a prova e também se você passar vai poder trabalhar lá. Tipos de provas propostos. Aqui temos muitas dúvidas referentes a isso daqui, tá? Apareceu assim, língua portuguesa, raciocínio lógico quantitativo e conhecimentos bancários. Aí muitas pessoas vieram questionar, mas William, então vão ser somente 3 matérias. Como que foi o último concurso? Olha só, o último concurso, deixa eu descer aqui tudo para vocês, tá? Teve outros concursos depois de 2018, mas esse daqui é o de analista bancário, então por isso que eu estou com ele aberto. O último foi língua portuguesa, tá? Só que quem organizava era CESP, né? Sebrasp. Hoje em dia quem vai organizar é a CESP Grand Rio. Então aqui tinha a língua portuguesa. Ok, esse aqui está, né? É aqui nesse processinho. Conhecimentos gerais, que seria essa parte que você entendeu um pouco ali da história do Nordeste. Aqui está incluso, inclusive, ó, informática. Então está aqui dentro dessa parte de conhecimentos gerais. E tinha conhecimentos bancários e matemática. E matemática, a própria matemática financeira estava aqui dentro também dessa matéria. Então assim, pode ser que essa parte de raciocínio lógico e quantitativo, ela envolva já essa parte aqui de matemática. Então a gente já teria tudo isso aqui dentro, tá? Lógico, a gente vai ter que esperar o edital sair. Conhecimentos bancários envolvendo tudo isso daqui. E além disso, pegando partes aqui desses conhecimentos gerais. Então isso é um tipo de prova proposto, pessoal. Não significa que vai ser exatamente assim. Pode sim vir aí com a informática, algumas outras, alguns outros conteúdos, tá bom? Isso aqui realmente só quando o edital sair, pra gente saber. Olha só, os candidatos aprovados no concurso poderão ser lotados a exclusivo critério do BNB nas cidades que constam com unidades operacionais administrativas do BNB. Bora lá dar uma olhada, ó. Cidade de aplicação das provas. Então temos todas essas capitais. Maceió, Recife, Salvador, João Pessoa, Teresina, Fortaleza, São Luís, Natal, Aracaju. E aí as demais cidades que você também vai poder fazer prova. Então Teixeira de Fretas, Juazeiro, Itabuna e por aí vai. Beleza? Pausa o vídeo aí se você quiser dar uma olhada pra você ver certinho as cidades aí. Aí descendo mais um pouco, ele vai passar mais algumas informações aqui como responsabilidade da empresa contratada, do BNB e tal. Não tem muita informação aqui mais interessante pra gente, né? Fala aqui como é que vai ser a publicação ali do edital também. E só pra você poder ter uma noção, ó, quando que foi assinado. Aqui, ó. 21 de junho de 2023 que foi feito a assinatura. Só que, claro, esse documento ele foi liberado algumas semanas atrás e a gente teve acesso. Então, pessoal, esse edital está bem iminente mesmo, ok? Vocês sabem que eu sempre trago as aulas de conhecimentos bancários aqui no meu canal. Eu já fiz aí concursos do Banco do Brasil, BRB, Panriçu, Banco da Amazônia. Tô com as aulas da Caixa rolando aí já. E do BNB não vai ser diferente. Eu vou fazer também essas aulas. Já comecei, até publiquei uma aula sobre a história do BNB. E eu vou fazer o lançamento oficial desse material já amanhã. No dia 7, tá? Hoje eu tô gravando aqui no dia 6 do 11. 7 do 11, amanhã vou fazer o lançamento oficial desse material pra gente já começar a estudar quanto antes essas matérias baseadas neste último edital que nós tivemos aqui, ok? E aí quando sair o edital, obviamente, a gente faz toda essa atualização do material. E quem já tiver adquirido esse material vai ter acesso normalmente a tudo 100% atualizado. O negócio é a gente não ficar esperando o edital abrir pra gente realmente começar a estudar. Fechou? Então galera, é isso aí. Foco total, esse concurso tá chegando. E eu tenho certeza que pode ser uma mudança muito grande na sua vida. Isso aí vai rodar uma chavinha que vai te ajudar a crescer profissionalmente. Vai te trazer realização profissional. Pessoal, até mais. Tchau, tchau.